Todo mundo tá descendo, tá descendo, descendo o redondo, tá descendo, descendo, descendo Todo mundo tá descendo, tá descendo, descendo o redondo, descendo o redondo Desce que desce, que desce, que geral tá se jogando, já tá se jogando Vai, que vai, que vai, que vai, vai, descendo Eu me juntei com a galera, geladinha partiu Nosso clima é redondo, é mistura, é barril Eu quero ver, escorra cima Top da balada levantando nosso clima Saque, saque, saque do seu quadrado e vem Descendo, 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 descendo Todo mundo tá descendo, tá descendo Descendo redondo, descendo redondo Desce, que desce, que desce, que geral tá se jogando Tá desce, jogando Descendo, 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 descendo Redondo, que tem redondo Desce, que desce, que desce, que geral tá se jogando Tá desce, jogando Desce, redondo, desce, redondo E assim é todo, tem que ser feito E assim é todo, e assim é todo E assim é todo, e assim é todo